Esse Combat 7 é um jogo que tem uma grande quantidade de conteúdos pagos para se baixar separadamente, ou também conhecido como as DLCs, mas a grande maioria delas são apenas de aeronaves, que podem ser obtidas separadamente ou em pacote. Então, com o último pacote sendo lançado, que foi o de Top Gun Maverick, fica a pergunta, qual caça de DLC que vale mais a pena pegar, tanto para o multiplayer ou para quem quiser jogar sozinho e fazer as missões da história? E é isso hoje que estarei tentando responder nesse vídeo, dando uma olhada em cada Herodavite finalmente e chegando no resultado final. Logo dizendo que eu não estarei falando das três missões de DLC que cobrem a luta contra o Alicorn, pois elas são uma parte da história do jogo e vale a pena pegar ela. Além que eu não vou estar falando da parte cosmética dos pacotes, que são as pinturas dos caças ou dos emblemas, e focando apenas em si, nos caças em geral. Então, vamos lá ver! Bem, agora vamos dar uma olhada aqui nas aeronaves. Logo lembrando que os primeiros caças que foram lançados, eles nunca foram lançados num pacote só, você podia comprar eles separadamente. Vamos começar aqui com ADF-11F Raven. A aeronave sou do caso da Super Aeronave Exclusiva até agora de AC Combat 7. Aparentemente era para ela ter lançado ainda como um caça desbloqueável dentro do jogo, mas parece que pelo tempo, ou ninguém sabe, provavelmente pode ter sido coisa da própria Project Chases ou até mesmo da Namco, o caça acabou sendo lançado como uma DLC. O Raven, a gente pode ver que pelos status, ele diz que é uma aeronave de combate RR. Só que a gente vê que os status deles são praticamente todos 50%, são todos equivalentes. Você pode customizar eles da maneira que você quiser. Ele pode equipar até 28 peças de cada, do caso, com preenchido aqueles quadradinhos. E a diferencial dele, como uma super aeronave, é a primeira. Ele não usa metralhadora no slot metralhadora. Ele usa laser. É um laser muito similar ao que a gente tem nos caças da série R, do AC Combat 3. Mas no caso aqui, é o PSL, que a gente já tem em outras aeronaves, como o SU-57. De missas e flirts, a gente pode carregar até 150, que podem ser expandidos. E a gente tem algumas outras armas novas. No caso, o seu grande destaque das armas especiais que ele tem exclusivas é o AV, que é basicamente um drone. O drone dele funciona da seguinte maneira. Você irá mirar num alvo e você irá lançar ele. Então, aquele AV, que pode ser lançado até 2 como missão padrão, ele irá ficar perseguindo o alvo. Até ficar dando um dano, ou até mesmo destruir por um tempo. Até depois que ele acaba voltando. Infelizmente, a gente não pode expandir o número de UAVs na versão de Play 4. Já que no PC, é claro, a gente pode usar códigos e essas coisas que aumentam. Mas, naturalmente, ele é o único que não pode aumentar. E das outras duas armas, nós temos o laser, basicão, que a gente já tem no próprio jogo mesmo. Que é o Tactical Laser System. E o QAM. Que o QAM é um missão que ele vai ficar perseguindo o alvo por um bom tempo, dependendo de como você o customizar. A segunda aeronave que foi lançada para o jogo, também lançada separadamente com seu pacote skins e emblemas, foi o ADF-01 Falcon. O Falcon, ele foi uma aeronave que tinha aparecido anteriormente já na era do Play 1, no Ace Combat 2. Mas não com esse visual. Ele era um caça que aparecia na batalha final. Mas depois, no Ace Combat 5, o caça retornou com essa versão que temos nos jogos até hoje. Ele também é uma aeronave de combates aéreos, mas focado por Ararar. A gente pode perceber ainda que agora ele voltou com o uso de metralhadoras, né? Já que ele é um pouco menos avançado do que o próprio Raven. A gente tem até 2.400 balas, 2 lançadores de flares. A gente tem 32 peças que a gente pode equipar uma vantagem comparado até com o Raven. E a gente tem algumas outras armas também que acabaram ficando exclusivas para ele. Como no caso aqui nós temos a Faeb, a Full Air Explosive Bomb. Que é basicamente uma bomba que nos jogos anteriores você podia lançar até 2 de uma vez. Mas aqui no 7 você só lança uma. Em que ela dá um baita de um dano por área. Ela acabou sendo enfraquecida nesse jogo. Até agora não explicaram o motivo. Provavelmente deve ser a boa e velha. Ah, a gente decidiu balancear o jogo e essas coisas. E as outras duas armas, o padrão da linha ADF, que é o TLS. E o 4AM. E o último caça que foi lançado original, que também foi lançado das 3 primeiras DLCs. É o ADF-X-01 Morgan. Que originalmente foi lançado no Ace Combat Zero. Mas ele teve sua volta aqui no 7. Anteriormente sim, ele voltou do Infinity com duas variantes. A versão normal e a versão Block 1, que era uma protótipo. O ADF-X-01 Morgan, ele é um caça multifunção. Comparado tanto ao Raven quanto ao Falcon. Você pode perceber que ele é bem mais fraco. Logo lembrando que as 3 aeronaves possuem, podem fazer sim, o PSM. Mas esse daqui é um pouco mais limitado. A gente agora tem um pouco menos de peças que podemos equipar. Somente 28 comparado com o Falcon, que são 32. Ou o Raven, que também tem o mesmo padrão. Ele ainda, só que agora ele carrega um número maior de mísseis. Se invés dos 150 dos outros dois, ele carrega 160. Mas ainda com os dois flares. E ele também tem um equipamento que foi lançado somente a partir dos caças de DLC. Temos o TLS padrão, que a gente sempre viu nos outros caças da série ADF. O MPBM, que era a arma exclusiva dele no Skubatzer. Que até agora, por Kuno 7, continua sendo só dele. Que é praticamente, você lança um míssel por vez. Que acaba explodindo uma grande área. Aqui no jogo, eles acabaram enfraquecendo. Mas aqui ela está funcionando da seguinte maneira. Você irá lançar um míssel, ele vai ficar dando vários sinais de acertou, 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 acertou. E se o cara continuar naquela área, ele vai acabar explodindo. E por último, nós temos o EWS. O EWS, ele é um equipamento que funciona da seguinte maneira. Quando você o ativa, o caça ficará numa zona azul. E você e seus aliados, se vocês estiverem no multiplayer. Terão uma melhoria na mobilidade dos mísseis e no dano. Enquanto os inimigos acabarão sofrendo. Com isso, eles terão a mobilidade dos mísseis piorada. E também o dano deles. E esses foram os três primeiros caças que foram lançados. Você pode comprar cada um deles separadamente, que não vai afetar nada. A partir daqui, os caças começaram a ser lançados da seguinte maneira. Ou você podia comprar cada um individualmente. Ou se não, você podia comprar um pacote, como eu mostrei no início do vídeo. Mas um aviso. Caso você não comprasse o pacote. Você podia comprar um caça individual. Você não ia conseguir as skins e emblemas. Pois ele ia acabar ficando travado. O segundo pacote que foi lançado. Foram os caças fictícios, originais. Começando aqui pelo ASFX Shinden 2. Ela é a segunda aeronave fictícia. Introduzida no mundo real da franquice Combat. No caso do Assault Horizon. No jogo, ele era um caça de DLC. Ele foi feito pelo cara que acabou criando a franquia Macross Shoji Kawamori. Também ele é conhecido por ter feito outros designs. Como Armored Core. Gandalf Stardust Memories. Até Devil May Cry. O Shinden, ela é uma aeronave de multifunção. A gente pode ver o status dele aqui de novo. São mais focados para batalhas de AR-AR. Ele pode equipar até 30 peças. Até 2.400 balas. 150 mísseis e 3 flare. Ele ainda consegue fazer as manobras de PSM. E a sua exclusividade é que ele demora muito mais comparado a outros caças do STOL. Já que ele foi pensado com o sistema de VTOL em mente. Aqui podemos ver que são os armamentos. Praticamente são todos os armamentos que já temos dentro do jogo. Como os 6AM, lançadores de foguetes ou mísseis antinavio. Que também podem ser usados na terra. Ele carrega uma grande quantidade até de 6AM. Mais ou menos de lançadores de foguete. E um pouco até de LASME. E então chegamos aqui no XFA-27. O XFA-27 foi a primeira aeronave fictícia da franquia a ser controlada. Ela teve sua estreia também nesse Combat 2. Mas para desbloquear ela, você tinha que abater o Fox Force 4 ou o Xi'an da Oceão. E conseguir abater os 3, você ia desbloquear a aeronave. Sua exclusividade lá era que você conseguia lançar os 4 mísseis de uma vez. E ver somente 2. Como podemos ver aqui a aeronave é multifunção. Seus status são quase que mais ou menos equilibrados. Seu tanto de ar e ar terra eles batem. Ele carrega 160 mísseis, mais comparado com o ACF-XT-D2. E seus novos armamentos. Ele tem um armamento exclusivo sim. Que é o MSTM. Que é o Multiple Launcher Standard Missile. O MSTM funciona de uma maneira com que você seleciona arma especial e ele poderá lançar 4 mísseis padrões de uma vez. Replicando assim o que a gente conseguia fazer nesse Combat 2. O XFA normalmente quando ele sempre aparece nos jogos, eles tentam dar um jeito de replicar os 4 mísseis. Mas as vezes eles botam como se emulam alguma arma. Como no X2 que usa voo DMM. Ou no X em que você conseguia desbloquear uma peça. Que era a Scarface MBS. Em que o AK se investigar com os 2 mísseis. Ele ficava com os 4 mísseis. E as suas outras armas são EWS e o SOD. E o último caça desse pacotão é o CFA-44 Nosferatu. Outra aeronave que também já teve seu estreia anteriormente. Só que lá em Ace Combat 6 com uma aeronave de chefe. Era praticamente considerada até uma das aeronaves mais fortes da franquia. Junto com o Feir, do Falcon, do X-49. Mas com o passar dos jogos ela foi ficando um pouco mais fraca. A gente pode ver também que os status deles são o que faz essa piramide. Também quase batendo no equilíbrio. A gente pode equipar até 30 peças. Praticamente todos os caças aqui conseguem equipar 30 peças. Mas em compensação ele tem menos armas de munição. Ele tem 800 giros de metralhadora. 150 mísseis. E pelo menos as 3 podem carregar até 3 flares. Ele tem também um equipamento exclusivo com modificações. O primeiro é o ADMM. O ADMM são vários mísseis. Podem ser travados em até 12 alvos. Que serão lançados e irão atingir até 12 alvos de uma vez. Tanto alvos aéreos quanto alvos terrestres. E o segundo que temos aqui é o EML. Ué, Nelo? Mas o EML já tem no jogo. Sim, ele carrega mais EML comparado a outras aeronaves. Como o X-02, o Sul-33. Mas ele tem um caso, uma coisa negativa. Ele pode cair, dar dois tiros de uma vez. Só que esses tiros eles não são tão fortes assim. No multiplayer, pra você bater uma aeronave. Que normalmente com o EML é só um tiro. Você precisaria dar pelo menos dois tiros. E algumas aeronaves também no modo campanha vão precisar dos dois tiros de EML. Ele acabou sendo um pouco mais fraco. É muito melhor o uso do ADMM do que o do EML. E por último, nós temos de novo o EWS. E depois desse pacote, foi lançado um pacote de aeronaves experimentais. Que já são aeronaves reais, mas que foram testes da NASA, esse tipo de coisa. Começando aqui pelo F-15S MTD. O F-15S MTD é uma aeronave bem mais fraca. Comparado com o que a gente viu das outras aeronaves. Ele consegue fazer também PSM. Até agora, todas as aeronaves que eu mencionei conseguem fazer as PSM. São as manobras pós-stall. Ele é uma aeronave multifunção. A gente pode ver que ele penca mais pra velocidade também. Mas de resto, ele é bem meio de jogo. Ele consegue carregar até 34 peças. O que é algo bom pra galera que quer, gosta de customizar o caça também. Já que você consegue fazer uma vária gama de possibilidades. Ele carrega bem menos mísseis que os outros caças que eu mostrei até agora. Com os seus mísseis base-108. Mas uma maior quantidade de flares. Agora sendo 4 flares. Ele tem o HP-AA, o FAEB e o HV-AA pra poder ser equipado. Sendo que o FAEB ele já tinha sendo equipado no do Falcon. Mas aqui como podemos ver é basicamente a mesma quantidade. E a segunda aqui é o F-16XL. Que tem um status bem fraco. Algo bem início de jogo. Mas que compensação e contrapartida. Ele é uma aeronave de ataque ar só. Logo que o Ace Combat 7 quase não tem. A gente pode equipar 38 peças. Algo muito bom pra galera que quer customizar ele. Pra deixar ele bem melhorado. Ele consegue carregar até 2.400 balas. 90 mísseis e 5 flares. Algo bem maior do que a gente viu aqui. Com o F-15SMTD. Que ele pode carregar até 4. Ele consegue carregar até um bastante armamento de ar-terra. Como podemos ver aqui. Nós temos o GB, o 4GM e o 4AM. Caso o cara queira fazer aquelas missões a ar. O que eu acho interessante nesse caso aqui. É que se você parar pra prestar atenção. Muitos dos caças. Eles tem algum tipo de armamento ar-terra. Em sua grande maioria. Justamente pra galera que entra naquelas missões. Que você tem que ficar reabastecendo a aeronave. E trocar armamento. E aí a pessoa não acaba sendo prejudicada por isso. E por último. Nós temos aqui o FB-22 Strike Raptor. Comparado com os outros dois. Ele é o melhor aqui. Mas sem compensação. Ele também é um ataque ar-solo. E suas peças são bem menos. Comparado com os outros dois. 34, 38. Ele carrega muito mais mísseis ainda por cima. 136. Seu número de flers foi diminuído. Mas ele recarrega uma grande quantidade de metralhadoras. Ele carrega até 2.6400. Ele carrega aqui em seu armamento praticamente. O SFFS. Que já temos dentro do jogo. O LAM. Que é míssel de longo alcance RR. E o XSDB. Que já é carregado no FB-22. Ele também consegue fazer o PSM. E sendo que eu acabei esquecendo de falar. O F16XL. Nesse pacote. Ele não consegue fazer. E depois desse pacote aqui. Nós tivemos o penúltimo. Que são de alguns outros tipos de aeronaves. Que ainda estão sendo testadas. Conceituais. E essas coisas. E temos aqui. Começando pelo F2A Super Kai. Uma variante do F2. Ele carrega praticamente 36 peças de cada. É uma aeronave multifunção. Comparado aqui com o que nós temos também já. O F2 base. Que ele também é uma aeronave multifunção. Com 2.400 balas. 108 mísseis. E 5 flares. Já o F2 Super Kai. Ele carrega 36 peças. 122 mísseis. Um pouquinho até aqui no padrão. E 4 flares. Ele pode carregar até 20 tiros de LASM. 42 G6AM. E EWS. Algo que o próprio F2A padrão. Ele não tem. Já que as peças do F2A padrão. São LASM. Com bem menos mísseis. O HVA. E o lançador de foguetes. Os status dele também. São um pouco mais focados. Para aquele negócio de início. Para metade de jogo. E o segundo caça. Que foi lançado nesse pacote. Foi o FA-18F Super Hornet Block 3. Uma nova variante também. Inclusive ambos aeronaves tiveram. Sua estreia agora. No Ex-Combat 7. Ele é uma aeronave multifunção. A gente pode ver até que os status dele. São batendo bem no meio. É algo que você pegaria. Um caça mais. Ou menos no meio do jogo já. Ele pode carregar até 34 peças. Sua metralha e sua munição. São de 2.400. 124 mísseis. E 4 flares. Basicamente ele carrega 2 mísseis a mais. Comparados ao F2A Super Kai. Seus armamentos são um LACM. Que é um míssel de longa distância. 8 AGM. E 4 AM. O fogo dele mais. É do combate à terra. Ele carrega até bastante. Com o 8 AGM. E até mais ou menos do LACM. E 4 AM. Até uma quantidade razoável. E desse último pacote. Nós temos o MiG-35D Super Fulcrum. Que seria uma variante do MiG-29. Ele é basicamente uma aeronave multifunção. Ele é praticamente igual ao F-18. Mas em compensação ele carrega menos partes de peças ali. Sendo chegando apenas até 32. Ele tem bem menos munição que os outros dois. Comparado que ele só tem apenas 800. O F2A eu acabei esquecendo de falar. Mas ele não consegue fazer o PSM. Já o F8, o FBlock 3 e o MiG-35. Até que conseguem. Seja que aqui de armamento. Também o armamento dele é algo que já tem dentro do jogo. Com o SAM, o 6 AM e o 4 AGM. Ele possui até uma boa quantidade de 6 AM. E uma quantidade razoável até de 4 AGM. Só do SAM que você não tem tanto. E o último pacote de DLC do jogo. É basicamente os caças de Top Gun. Diferente dos outros que eu mostrei. Desde o Shinden 2 até o MiG-35. Você não consegue os comprar separadamente. Você consegue apenas pegar todos os caças por pacote. O Dark Star, ela era uma aeronave exclusiva do filme Top Gun Maverick. Algumas pessoas falam que ele é o SR-72. Mas não se sabe ainda. Não tem confirmação se é o SR-72. Já que no filme ele chama uma pena de Dark Star. E até mesmo no brinquedo também. Eles usam só o nome de Dark Star. Ele carrega também, assim como o ADF-11F Raven. O Pulse Laser. Mas dessa vez ele carrega 2 tiros. E apenas 600. Comparado também com o Raven. É basicamente a mesma quantidade. Mas 2 acaba dando um baita de um dano. Ele é uma aeronave de combates aéreos. Mas em compensação ele pende mais para a velocidade. Já que seus outros status são bem fracos. Com mobilidade e estabilidade. Ar-ar e ar-terra. Ele tem uma defesa até que boa. Você pode equipar até 30 de peças ali em cada uma. Ele carrega 140 mísseis. 2 flares. E armamentos que também já temos dentro do jogo. Como o SASM. Que ele carrega 26. 52 de XSBD. E 650 tiros de Pulse Laser. Ela é uma aeronave em si. Que ela é mais focada para combates de velocidade. Bem similar ao que a gente teria com o MiG-31. Ela pode parecer uma aeronave bem de início do jogo. Mas se você conseguir customizar ela bem. Você vai ver que ela consegue ser bem fortinha até. E o segundo aqui nós temos o retornante. O F-14 e a Tomcat. Os status da versão base deles. São bem fracas. São um negócio que até a gente já tem. Para quem tem o F-14D. Você pode acabar ficando na escolha. Mas ele tem uma quantidade absurda de equipamentos. Você pode equipar até ali 38 peças de cada. Para dar uma aquela melhorada. Ele pode lançar até 6 flares. Ele tem uma quantidade bem menor de mísseis. 104 e 2.400 balas. Já esse equipamento. Nós temos o LAM com 26 mísseis. SAM com 22. E o SFFS. Ele é mais focado para um combate aéreo mesmo. Inclusive eu esqueci de comentar do Darkstar. Ele por mais que fale que é um aeronave de combate aéreo. E você pode usar ele com multipunção. Por culpa do Pulse Laser. Já o F-14. Como podemos ter a versão normal. Ela é praticamente feita para combates aéreos puros. Ela tem o SFFS. Mas também é um negócio focado mais para ataques terrestres. Em sua majoritariedade. Sendo ataques aéreos. E nós temos a versão aqui do F-14 do filme. Top Gun Maverick. Comparado com o F-14 normal. Vocês vão ver que o status dele dá uma baita melhorada. Em compensação seu ar terra acaba sendo diminuído. Ele agora consegue equipar menos peças. Ele só chega até 32. E também ele melhora em outros status. Como podemos ser ele agora que pode carregar até 124 mísseis. Em compensação o número de flare deles é diminuído. Ele carrega praticamente o mesmo equipamento. Com a mudança é que ele usa o HPA ao invés do SFFS. E também todos os restos dos seus armamentos são melhorados. Enquanto o F-14 do normal ele carrega até 26 LAM. Ele carrega 34. E de SAM ele carrega 30. E o F-14 Tomcat do filme ele consegue fazer o PSM. Diferente do F-14 A normal. E o Dark Star. Já que o Dark Star ele é focado mais pra velocidade. A segunda aeronave que nós tivemos nesse pacote foi o F-18E Super Hornet. Outra aeronave aqui que também nós tivemos seu retorno. Ele equipa o Nelser também. Que ele é algo muito similar ao início de jogo mesmo. O início pra metade. Ele consegue carregar. Ele é um caça multifunção. Consegue carregar até 36 peças. Ele tem também a mesma quantidade de metralhadora da maioria dos caças. Sendo 2.400. Mas em compensação ele carrega 110 mísseis e apenas 4 Flares. Sem equipamento ele carrega bastante até de HCA até 60. O 4 AGM e o LAGM. Ele é uma aeronave que tem seus armamentos principais mais focados em si pra combates ar-terra. Em compensação a sua maior vantagem dos armamentos são o 4 AGM. Já que ele carrega até 40 e o HCA até 60. E também aqui, seguindo essa lógica, nós temos a versão do filme do Top Gun Maverick. A diferença aqui tem sim uma diferença além da skin e dos status que é o tanque de combustível. Caso você aperte e segure o botão de trocar arma especial, o tanque de combustível vai ser soltado dependendo da posição que você tiver. Comparado com a versão do filme pra normal, a do filme é bem ainda melhor. Ela consegue fazer as postal maneuvers. Mas ela tem os seus status bem melhorados ainda, praticamente é uma aeronave de fim de jogo. E também agora a gente pode ver que ela carrega aqui somente 32 peças. Alguns seus armamentos também foram modificados. Ele carrega ainda a mesma quantidade de HCA, sendo 60. 124 mísseis, um pouco mais comparado com a versão normal. E um diminuído flare para 3. Sua mudança de armamento é que agora ele é mais focado para combates AR-AR. Como podemos ver que nós temos o HVA e o GPB. Enquanto na outra nós temos mais armamentos AR-Terra. E a última aeronave que nós temos aqui é um caça de 5ª geração. Que nada mais nada menos é simplesmente uma re-skin do SU-57 que nós já temos no jogo. Mas com os emblemas que aparecem já no filme embutidos nela. Ele basicamente, se você parar para olhar, ele já é equivalente ao próprio SU-57. Enquanto o SU-57 ele consegue carregar até 30 peças, ele consegue carregar 32. Ele tem 800 balas, enquanto o próprio SU-57 padrão também carrega 800. Ele carrega 100. Os armamentos que ele carrega ainda são o 4AM, que nós temos já no caça padrão. Mas com duas novidades, que são o HCA e o LACM. Carregando até 22 tiros de LACM, o que é interessante para o pessoal que gosta da aeronave. Mas quer fazer aquelas missões tipo a Faceless Soldier. Ou missões que você precisa atacar alvos a longa distância. E o HCA, que é uma arma que o pessoal gosta de usar. Comparado com o SU-57 normal, ele carrega a GPB e o Pulse Laser. Lá sendo mais algo puxado para uma aeronave multifunção mesmo. Por culpa do GPB e do Pulse Laser. Já que ele é mais focado para uma batalha de RR. Então chegando aqui no veredito final, vamos pegar primeiro. Cara, qual caça individual você recomenda mais? O primeiro é o próprio ADF-11F Raven. Os seus 1 aves conseguem ajudar o jogador contra alguns alvos mais chatinhos. Podem ser chefes ou até mesmo inimigos mais duros de se matar. Os tiros de laser podem facilitar muito a vida da pessoa. Principalmente se o jogador quer pegar a medalha de zerar o jogo apenas na metralhadora. Sua outra vantagem é logo no modo de multiplayer. Pois os drones podem atingir inimigos desprevenidos ou até aqueles caras que só sabem jogar fazendo as post-almor movers ou PSM. Graças aos seus status, você pode customizar o caça logo a sua maneira. A sua grande desvantagem, tanto no modo offline e no modo multiplayer, são as nuvens. Já que o laser vai acabar sendo dissipado e a única vantagem que você terá são seus mísseis. O seu preço na Steam é de R$ 20,00 e na PSN R$ 27,00. Já o segundo caça que eu recomendo aqui é o CFA-44, Nosferato. O CFA-44 com seus ADMM podem facilitar muitas missões que possuem centenas de alvos para se destruir. Incluindo se o jogador quiser jogar com todos os 12 tiros em apenas um alvo também específico. Seja logo naquele chefe super duro de se bater ou simplesmente só quer mesmo tacar porque sim. Já em contrapartida, o seu EML é o mais fraco comparado com outras aeronaves que usam a mesma arma. No multiplayer, os ADMM podem não ser muita coisa, pois o inimigo pode desfiar deles facilmente. O mesmo pode ser dito para o EML. Mas caso o inimigo esteja desprevenido, o ADMM pode matar sim. É uma arma que é até bem letal. Sua desvantagem é logo o tempo de recarga. E outra grande vantagem dele é que a gente pode até disparar duas metralhadoras de uma tacada só ao invés de uma. Dando assim um dano ainda maior. Você pode o customizar para tentar deixar ele similar ao que nós vimos em Ace Combat 6. O seu preço na Steam é de R$ 25,00 e na PSN R$ 27,00. E o último caso dos três que eu recomendo de DLC, isso é o XFA 27. Essa é uma escolha bem estranha. Vai voltar às perguntas. Manelo, por que ele? Ele não tem nada de excepcional, nada tão apelão assim. Aí que entra o caso. Ele tem sim, que é o seu MSTM. O MSTM pode agir como um Mini ADMM. Ele possui uma recarga mais rápida, além de que como ele é um missão padrão, você pode mirar ele tanto em alvos aéreos e terrestres, e jogar logo uma saraivada. Ou até mesmo jogar apenas um tiro ou um voltou-se os tiros, tipo uma tacada só. Contra navios que possui CIWS, o MSTM pode penetrar as defesas desse navio numa boa. Mas ela é uma arma que demora um pouco mais tempo de se pegar o ritmo. Não é algo tão difícil assim de se usar, mas você precisa ter um ritmo, dependendo do que você quer fazer. No multiplayer, o MSTM pode ser usado de uma maneira muito parecida com o que eu falei do ADMM. Mas usilando o ovo sem parar até atingir tudo de uma tacada só. Como ele possui o EWS, você pode até melhorar o missão dos aliados jogando no multiplayer. Já o SO dele é legal para se pegar em grupos de inimigos em ar-terra. Mas nada que o MSTM já faça, caso você já saiba ter uma borboninha entre os mísseis, arma especial e metralhadora. O preço dele na Steam também é de R$ 25,00 e na PSN R$ 27,00. E agora para finalizar o vídeo, temos um pacote sim específico. Sim, apenas um. Que é, caso você tenha um dinheiro de sobra e quer pegar logo um pacote ou não quer arriscar perder alguma pintura. O melhor é logo o de caças originais, a qual vem logo com o XF-A27, CFA-44 e ASF-X. Pois ele possui caças com características únicas, como vocês puderam analisar anteriormente. Seja por armas especiais ou por alguma função extra. Os outros pacotes, muitas das aeronaves já possuem similaridades com o que já citei no jogo. Como o que vem do F-15S, por exemplo. Esses outros eu até vejo mais como, ah, você gosta da tal aeronave X que existiu? Então pega. Mas não se faz tanta diferença assim. E o pacote dos caças de Top Gun, o maior destaque e o diferencial acaba sendo o próprio Dark Star. Que infelizmente até onde estou fazendo esse vídeo não pode ser pego separadamente. E também nesse pacote, logo lembrando que o ASF-X X-Men 2, ele o caça mais simples, entre aspas, entre todos eles. Mas como eu falei anteriormente, ele acaba se destacando logo pelo seu uso de VTOL. Que permite com que o caça não entre em STOL facilmente. Mas e aí pessoal, o que caça vocês recomendam aí? O que vocês acharam? Acharam interessante? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês vejam o meu próximo vídeo aqui, galera. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.